Oi, minha horrorosa tão perfeita! Como é que tu tá? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a deixar os teus cílios enormes e super curvados em casa Sem procedimento estético e sem Corvex Por quê, querida? Porque estava eu precisando deixar os meus cílios curvados Meus cílios são grandes, mas eles não são tão curvados E aí eu tava querendo ficar com os cílios curvados, né? Então eu fui pesquisar e só tinha ideias de como fazer isso com o Corvex Só que eu pesquisei aqui na minha cidade e não encontrei Corvex pra eu comprar Comecei a surtar, quero meu cílio curvado, quero meu cílio curvado E daí eu comecei a pesquisar algumas ideias e nesse vídeo eu vou unir todas as ideias E junto com você também eu vou descobrir se isso funciona, tá? E se funcionar eu já vou dizer pra você o que funciona e o que não funciona Eu vou testar alguns truques e vou te dar também alguns truques que são meus Que eu gosto de usar e que ajudam a curvar e deixar os cílios maiores E aí nesse vídeo vai ser uma descoberta, mas também vai ser várias dicas E minha opinião sincera sobre vários truques que estão rolando aí na internet Se funciona ou não Porque eu estou aqui pra descobrir o que vai funcionar Pra deixar os meus cílios enormes e super curvados em casa Sem precisar de procedimento estético e sem precisar de Corvex Eu tenho certeza que tudo que a gente vai usar aqui tu tem em casa Começando por uma colher, minha amiga A gente vai usar uma colher Eu vi uma moça usando colher pra curvar os cílios E eu pensei Hum, por que não, né? Tem a colher em casa, posso usar, né? Uma coisa fácil, simples Pega uma colherzinha assim, desse tamanho assim, ó Que é essa colher de sobremesa E aí ela falava que a gente tem que esquentar a colher na mão Se tu quiser, tu pode esquentar num secador ou alguma coisa do tipo Mas ela disse que prefere esquentar na mão, que é mais prático Então, vamos lá Eu vou esquentar na mão a colher e deixar ela bem quentinha Assim mesmo Mas primeiro, antes de começar a usar os truques nesse olho aqui Nesses cílios A gente vai fazer nesse cílio aqui Como eu aplicaria ou como você aplicaria normalmente Que é só chegar e aplicar a máscara Então vou aplicar a máscara normalmente Tô usando essa daqui da Melu Vai ser a mesma que eu vou usar desse lado, tá? E aplica a máscara normalmente aqui nos cílios E a gente vai ver se vai dar diferença de uns cílios pro outro Passei aqui, ó, mais ou menos duas camadas de máscara E é assim que fica normalmente Se eu passar umas três camadas e com muita corzinha Aí dá pra aumentar um pouquinho mais Mas geralmente, normalmente, fica desse jeito Então vamos agora pros truques desse lado Aí depois que você esquenta bem a colher Lembrando que é bom você esquentar o lado que você vai usar, tá? Não vou usar esse lado aqui Eu tô esquentando mais esse lado aqui Aí depois que você sente ela bem morninha Você vai vir com ela aqui nos seus cílios Vai pegar o cílio assim E vai curvar e segurar Eu acho que é melhor assim, não? Sim Esquentar o outro lado, então Você não vai puxar pra arrancar o seu cílio Você vai dar uma dobra nele e vai segurar Pressionar na colher Olha isso daqui! Real, funciona, Clarinha Vou fazer de novo Caramba! Ele segura Vocês estão vendo, né? É o tamanho desse cílio Eita, quase que eu vou Olha isso! Tá quase do mesmo tamanho desse aqui Que tá com máscara de cílio Só que aqui tá sem máscara de cílio Só com o truque pra curvar Agora que tá assim curvado Eu vou aproveitar pra passar logo a máscara Antes que o cílio volte ao normal Então eu vou pegar a mesma máscara e vou aplicar Olha isso aqui, olha a diferença Aqui eu passei duas camadas aqui também Tendo que aqui eu não precisei aplicar muito produto Agora eu tô até tirando o excesso com essa escovinha aqui É importante você ter essa escovinha Porque quando o cílio ficar grudado Você vem com ela Você tira o excesso Pra não ficar aqueles 10kg de rímel Eu passei duas camadas Mas tava grudando aqui Aí eu vim e tirei o excesso E olha isso daqui Eu senti que os cílios ficaram muito mais separadinhos Mais bonitos, mais naturais Olha a diferença Principalmente aqui no final Que o meu é bem pra frente, ó Aqui ficou bem curvado Olha isso daqui Primeiro truque da colher tá aprovadíssimo E vai substituir com certeza Um Curvex pra mim Tá, o próximo truque Eu vou usar uma outra máscara de cílios Essa máscara aqui Ela deixa seus cílios enormes E ela é super baratinha, tá? Já tira print Porque essa daqui é tipo Um babado Um babado mesmo Sendo que antes de passar ela Eu vou pegar algodão Com esse pincelzinho aqui Vou sujar os meus cílios com máscara Pra que o algodão grude Só que um pouco Aí, ó Com os cílios aqui bem coisados Eu já vou vir passando algodão Pra ver se funciona O algodão gruda muito pouco nos cílios Eu ouvi dizer uma menina Que tava fazendo Ela disse que o algodão grudava muito pouco E realmente gruda muito pouco Mas vamos continuar Pra ver se esse truque vai dar certo Agora eu vou vir com a máscara Vamos ver se a máscara vai tirar esse algodão Ou se ele vai continuar aqui Tirou Mas vamos lá, né? Esse truque do algodão pra mim Não funciona Mas Vamos passar mais uma camada de máscara Porque vem aí Outro truque Que é muito legal Você misturar máscaras Por exemplo, aquela da Melu Ela deixa mais alongada E mais fininha, né? Os cílios Já essa daqui Ela dá mais volume E deixa maior Olha como já tá mais volumoso Aí, ó Tu já vem com a outra Tinteando aqui Pra tirar excesso de produto E os cílios não ficarem todos empelotados Eu já passei aqui Quatro camadas de rímel Pra testar os truques e tal Nem tá aquele cílio todo empelotadão O próximo truque É um que ficou muito famoso Por causa da Boca Rosa, né? Da Bianca Andrade Que é ela que ensinou aqui no YouTube Agora eu vou te ensinar como fazer E aplicar pó solto Ou pó compacto Na época o pessoal usava muito pó compacto Vai aplicar pó nos cílios E depois aplicar máscara E você vai pegar o pó Ó E você vai deixar os seus cílios Todos bem branquinhos Esse truque funciona demais Deixa os cílios enormes Eu usava muito E agora eu vou vir com a máscara Pintando todos os cílios Depois que ele ficar todo branquinho, ó Você vai pintar novamente de preto Agora, ó Depois de pintado Olha só a diferença Parece que eu tenho, tipo, dez vezes mais cílios desse lado Até parece que eu tô com cílio puxiço Pelo volume Pela quantidade de cílios Que aumentou muito E também pela curvatura, né? Agora, quando o cílio tá... Depois que o cílio tá seco ou secando Eu gosto de fazer isso daqui, ó Eu faço com o dedo Mas tu também pode fazer assim Com um cabo de um pincel É pra deixar os cílios ainda mais curvados Também faço assim, ó Eu boto ele aqui E abro o olho Aqui Então eu tenho que olhar pra frente É assim, ó Eu prendo os cílios aqui E aí quando eu pisco Eles ficam mais curvados Olha só Eu passei máscara de cílios embaixo E quando eu digo que eu faço com o dedo É assim, ó E aí eu vou prendendo aqui, ó E olha como fica bem maior o cílio Quando você faz isso Olha a diferença disso daqui Agora a gente vai fazer uns detalhes, sabe? Pra dar mais profundidade Mais volume Pegar um lápis de olho preto Eu vou pintar essa parte de dentro aqui, ó Da linha d'água Isso aqui Eu vou pintar ele todo Com lápis de olho preto Olha a diferença que já dá aqui no olhar Porque essa linha d'água branquinha Como a gente curvou muito assim Ela acaba aparecendo Então quando tá pretinha ela não aparece Aí agora a gente vai pegar um delinhador Pega um delinhado que tem a pontinha bem fininha assim, ó Aqui que eu tô usando é o da Drid Você vai fazer uma linha só Em cima do reenquecílios mesmo Sem puxar o gatinho Fazer uma linhazinha aí Isso é opcional Você faz se você quiser Tá vendo? É uma coisa bem fininha mesmo Fica parecendo até cílio com xílio Acho que eu fiz grossa demais, né? Dica, se tu achar que o delinhado ficou muito grosso Pega um cotonete e coloca a demaquilante Vem removendo A bordinha dele Agora assim ficou bem fininho E vamos agora para o último truque Segundo algumas fontes da internet Peraí! Usar secador Calma, calma, tem calma Usar secador ajuda a curvar os cílios Então eu pensei Por que não? Lembrando, tem que ser um secador Que não é tão forte Ou então você coloca numa velocidade menor Não é para queimar seu rosto, tá? Eu vou te ensinar agora Eu ligava o secador E ela pegava ele assim de baixo E ia curvando os cílios Sendo que eu tenho o olho muito sensível Vou fazer isso Eu vou começar a lacrimejar Eu já estou com vontade de lacrimejar Por conta do vento Então eu pensei Por que não? Curvar os cílios assim E pegar o secador um pouco E pronto Pegou o cabo do pincel Curvou o cílio Agora vai e... Olha Ajudou mais Mas eu acho que tem que ser uma coisa mais fina Vou tentar usar esse daqui, tá? Gente Sinta agora que o meu cílio está assim, ó Duro Não vai sair do lugar Sim Esse truque é de milhões Um truque até que eu criei, né? Quer dizer Peguei um truque com outro truque Muito melhor do que colocar o secador aqui embaixo E ficar segurando o vento, gente Porque vai bem no olho Você lacrimeja Olha só isso daqui Meu cílio está lá no lugar, assim Sabe? E esse é o resultado Olha só a diferença de um cílio pro outro Eu tô perdida, mulher Um truque que eu não gostei Eu dou algodão Eu já imaginava que eu não ia gostar Porque eu vi uma menina testando E ela não conseguiu Eu imaginava que não poderia não conseguir também É bom sempre testar, né? Porque dá certo pra um, não dá certo pra outro E eu testei Você pode testar aí também na sua casa se você quiser Mas eu achei que é, tipo, muito demorado Muito difícil Eu teria que demorar muito Pra conseguir colocar os algodões E depois quando passa a máscara ele sai Enfim Meu xodó Eu amei o truque da colher E o truque do secador Que eu usei por último, tá? Os truques são muito bons Mas o que eu vi mais diferença Pra curvar meu cílio Foi o da colher no início E o do secador Espero que tu tenha gostado desse vídeo E comenta aqui qual o truque que tu vai testar, mulher Se tu já testou algum desses Se tu já sabia ter algum desses Porque tem gente que já sabia, né? Comenta aqui embaixo Já se inscreve no canal Não esquece de deixar o teu like Se esse vídeo te ajudou Espero que tu esteja agora Com as tuas peixotadas enormes Assim, ó Bateram que nem vassoura, meu amor Um beijo, minha rolação perfeita Me segue no Instagram Arroba Gésio Maria do Gésio Fica com Deus E até o próximo vídeo